Diana e Lula O que aconteceu? Meu dente dói! Precisamos de ir ao dentista! Não sinto nenhum! Diana! Onde está você? Diana! Diana, não se preocupe, ok? Você está pronta? Diana? Diana? Não se preocupe, não se preocupe! Oi! O menino! Oi! Vem, vem! Aham! Não, 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 não! Que problemas você tem? Quem? Não se preocupe, não se preocupe! Finalizado! O trabalho? Obrigada, doutor! Aham! Aham! Finalizado? Sim! Aham! Diana, um momento! Sim! Você deve escovar o dia de manhã e à noite! Eu vou te mostrar! Isso é língua! Aham! 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 Posso tentar? Bom trabalho! Obrigada, doutor! Tchau, tchau! Crianças, vocês estão tomando os dentes de manhã e à noite?